Salve galera, eu sou Fernando Barbosa, sou cofundador do portal Embaixo dos Dedos, professor há mais de 20 anos de contrabaixo. Nessa aula completa, você irá aprender quais são as três técnicas de contrabaixo que qualquer baixista precisa para evoluir todos os dias com segurança, rapidez e habilidade. Dominar essas técnicas é a diferença entre estudar com dicas soltas na internet ou em apostilas teóricas e estudar com processos da evolução que ajudará você a chegar ao próximo nível como baixista. É como eu sempre digo, a prática precisa fazer parte do seu dia a dia e a teoria é apenas o seu complemento para saber o que você está fazendo de verdade. Por isso, eu desenvolvi uma didática de ensino de fácil compreensão para baixistas iniciantes até o mais avançado. A verdade é que a grande maioria dos baixistas passam por um ciclo vicioso que começa quando ele busca por mais informações, principalmente assistindo vídeos e mais vídeos no YouTube. E você também deve perceber que quanto mais você estuda, mais difícil de pegar os conteúdos, dicas e macetes. Isso acontece porque você não está seguindo um processo mestre, algo que te direcione em uma jornada com etapas. E quando você tem um leque de informações como a internet, você acaba queimando essas etapas porque você quer aprender algo avançado antes de ter uma base sólida de aprendizado que vai te dar um suporte para esses conteúdos. Por isso você fica perdido e sem sair do lugar. O que eu estou percebendo ao longo da minha jornada como professor de contrabaixo é que os baixistas que me procuram estão com os mesmos sintomas. Eles se sentem desmotivados, muitas vezes colocam a culpa sobre si mesmos, mas não é bem por aí. Como eu falei, você está dentro de um ciclo que eu chamo de ciclo da desmotivação. E se você continuar nele, a sensação é realmente de ficar para baixo, com dificuldades na aplicação, com vergonha ou medo de errar, desistindo de projetos que poderiam ser a sua chance de fazer o seu som ser conhecido, entre outros problemas que só quem passa por isso sabe. Então, para você não acabar desistindo do seu sonho e seus objetivos, eu quero te dar uma direção, um primeiro passo para você aplicar no que funciona no contrabaixo de maneira simples e objetiva. Se você quer tocar com segurança, destravar sua habilidade e encurtar o tempo de aprendizado para dominar técnicas de contrabaixo, continua comigo nesse vídeo e aprenda as três técnicas essenciais para você evoluir todos os dias. Veja como funciona! A primeira técnica que nós vamos abordar nessa aula é o pizzicato. É muito importante você dominar o pizzicato e você conseguir tirar um melhor som possível na sua realidade. Então vamos lá! O primeiro passo é a gente trabalhar a alternância. Então você precisa descobrir uma região mais confortável para você começar a tocar. Eu indico para você começar mais próximo do braço do instrumento, por ser uma região que é mais mole, mais flexível na corda, mais fácil de você produzir um som. Então você começa aqui, por exemplo, em cima do captador do braço, alterna a corda de cima, próxima corda, Então eu trabalho todas as cordas pensando nessa alternância. Eu toquei quatro vezes cada nota e para você também começar a ter a experiência de tocar as notas numa região mais firme, também toca em cima do segundo captador. Você vai tocar aqui nessa região. Certo? Você já começa a notar timbres diferentes. Se você tocar mais nessa região, o timbre é mais aveludado. Aqui é um pouco mais metálico. Você já consegue notar essa diferença. Existem várias formas de tocar o pizzicato. Se você tocar ele com a falange um pouco mais mole, mais flexível, você tem um som mais aveludado. Se você tocar com a falange um pouco mais firme, então é um som mais com pressão. Mesma coisa se eu tocar próximo da ponte. Ou mais com pressão. Isso não tem muito de certo ou errado. Vai daquele som que você está buscando, ou o som que está te agradando mais na situação que você está tocando. Esse estudo é muito importante quando você consegue variar cordas. Então se você trabalhar cordas alternadas, por exemplo, eu posso pensar em oitavas. Eu toco uma nota sol e a oitava. Depois eu toco o dó e a oitava. O dó aqui embaixo. Então eu vou tocar quatro notas em cima. Então a gente não tem muito como não falar de pizzicato e também não pensar em abafamento. É muito importante que você toque as notas e pense em uma forma de abafamento. Eu penso tanto na mão esquerda quanto na mão direita também. porque muitas vezes eu toco a nota, se eu tocar ela com um toque sem apoio, que seria sem apoio, quando eu toco e o meu dedo não encosta na corda anterior. Isso seria um toque com apoio. Eu toco essa nota e apoio na corda anterior. Quando eu toco sem apoio, eu posso produzir um som de uma maneira que a corda anterior continue vibrando. E muitas vezes eu posso querer fazer esse som propositalmente. Mas nesse caso, no princípio, é importante você destacar as notas. Nada impede de você tocar. Estou tocando pensando em toques sem apoio. Então é muito importante você pensar nesses princípios, com apoio ou sem apoio. Isso também muda no timbre que você está tocando. Se eu tocar uma música e tocar sem apoio, muitas vezes eu consigo até um som próximo ao slap. São timbres legais pra caramba que a gente pode explorar. Certo? Tudo isso pensando em formas de pizzicato. Uma segunda técnica que a gente está trabalhando nessa aula são exercícios psicomotores que adestram a nossa mão esquerda. Como o pizzicato trabalha a mão direita, é muito importante a gente trabalhar também a mão esquerda. Eu vou deixar aqui uma sequência bem tranquila que praticamente todo baixista começa estudando isso. Mas eu gostaria de passar a minha abordagem desse estudo. Primeiro, o estudo da técnica da mão esquerda ele não é nada alienado à mão direita. Por quê? Eu preciso estar sempre aliado uma mão com a outra. Então é muito importante quando eu toco um, dois, três, quatro com a mão esquerda. Vou tocar dedo um, dois, três e quatro. Eu penso sempre no sincronismo. Estou sempre alternando. Indicador, médio, indicador, médio. Vou pra corda de baixo, mesma coisa. Quando eu chego na corda de baixo, eu sempre passei isso para os meus alunos. Estuda exercício psicomotor para você ter mais habilidade na mão esquerda. E muitas vezes a gente não vai usar essa abertura no baixo. Mas por que a gente pratica isso desde cedo? Porque isso é importante para você começar a formar essa abertura no dedo. Antigamente o pessoal falava ah, fica abrindo o dedo, isso aí vai fortalecer o seu dedo. Nem sei se isso funciona de verdade. Eu sei que eu acabei fazendo isso quando eu era moleque. Andava abrindo os dedos para ver se meu dedo melhorava. Mas eu acredito muito mais na memória muscular. Você acostuma a sua musculatura às posições que você vai usar no dia a dia. Muitas vezes vamos precisar de uma abertura maior. Então você precisa ter essa abertura. E esses exercícios te ajudam muito a fortalecer a musculatura da mão esquerda. Então a minha abordagem é a seguinte. Eu preciso ter foco. Eu preciso chegar em algum lugar para eu estar motivado. Muitas vezes eu começava meus estudos e eu fazia uma, duas vezes e já cansava porque ninguém nunca me falou tenta fazer desse caminho que você vai ver resultado. E eu comecei a ver resultado com uma coisa muito simples. Eu apenas apliquei essa ideia. Eu toquei até embaixo. Quando eu cheguei aqui embaixo eu voltava um, dois, três, quatro. Só que meio tom acima. Uma casa para frente. Mesma coisa na terceira casa. Quarta casa. Quinta casa. Sexta. É claro que você não precisa estudar nessa velocidade. Eu só quis exemplificar para você saber aonde eu quero chegar. E chegando no final eu voltava uma casa atrás e assim por diante. Uma casa para trás. E assim por diante até chegar no início novamente. É muito legal porque quando você varia esse exercício se você pegar, por exemplo um, dois, quatro, três. O exercício. Um, dois, quatro, três. Faça na corda de baixo. Um, dois, quatro, três. Um, dois, quatro. Pus sub meio tom. Você vai perceber que para fazer esse exercício com mais fluidez mais velocidade você precisa raciocinar. Ele já não sai no piloto automático. Um, dois, três, quatro é sequencial. Você vai ter a experiência vai lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dali a pouco você está fazendo ele natural. Quando você faz um, dois, quatro, três você já tem que pensar porque você toca um, dois, toco o quatro primeiro, ergo o dedo quatro para tocar o dedo três. Isso já tira a gente da nossa zona de conforto e você já precisa raciocinar. Isso é muito legal. Agora você imagina uma série de exercícios. Um, três, dois, quatro. Um, três, quatro, dois. Um, quatro, dois, três. Um, quatro, três, dois. Isso pensando só começando com o dedo um. Você teria uma infinidade de exercícios para praticar. Isso não é tudo mas ele é muito bom e é muito importante para fortalecer a sua mão esquerda. E para finalizar uma das habilidades que eu acho mais importante para você começar uma caminhada no seu instrumento é descobrir aonde estão as tônicas no seu instrumento. Então eu gosto de mapear o nosso instrumento em duas cordas porque a gente consegue visualizar através de um recurso que a gente chama de oitava. Isso você consegue visualizar em outras regiões. Então vamos lá. Eu quero trabalhar com você setônicas na corda Mi e na corda Lá. Então pensa comigo se essa corda aqui é a corda Lá depois do Lá na escala cromática vem o Lá sustenido depois do Lá sustenido vem o Si depois do Si vem o Dó. Então eu vou mapear da seguinte maneira eu já descobri que é Lá Si na casa dois na corda Lá e o Dó no dedo três justamente onde tem uma bolinha de localização aqui esse dote aqui esse ponto ele nos dá uma referência. Então o Dó na corda Lá está na terceira casa. Sabendo que depois do Dó vem o Dó sustenido e eu cheguei no Ré na quinta casa então o dedo um então eu estou aqui no Dó Ré aqui Ré sustenido Mi opa então eu tenho Dó Ré Mi e todos eles estão nas bolinhas ficou fácil para eu localizar terceira, quinta e sétima casa e o Fá vem do lado do Mi porque teoricamente o Mi não tem sustenido então eu já do Mi vou para o Fá não é que não tenha sustenido vai existir o Mi sustenido mas aonde você toca o Mi sustenido? no mesmo lugar que o Fá então o Fá está aqui depois disso eu vou ter o Sol Fá sustenido Sol e cheguei no Lá de novo por isso tem duas bolinhas porque repete o som da corda solta definido isso fica fácil eu tenho Lá Si Dó aí eu pulo Ré Mi nas bolinhas Fá está pertinho Sol pula e Lá pula então dominei as notas na corda Lá próximo passo é saber a mesma coisa só que na corda Mi então no Mi eu vou ter Mi o Fá já está encostadinho que a gente já tinha visto que não tinha sustenido na corda Lá então do Fá para o Sol o Sol está em cima do Dó Dó embaixo Sol em cima o Lá eu pulo o Sol sustenido já vem por Lá então eu tenho Fá pulo uma Sol pulo uma Lá pulo mais uma tenho o Si certo? e do Si para o Dó Si também não tem o sustenido teoricamente o Dó já está pertinho repare que está bem embaixo do Fá Dó o Fá está aqui embaixo na corda Mi e aí eu vou ter Dó Dó sustenido eu vou pular então eu chego no Ré e o Mi de novo nas duas bolinhas que repetem o Mi aqui então para ficar bem fácil essa localização das tônicas eu tenho Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré e Mi certo? fica bem fácil e quando você aplica as oitavas só quero saber que nota que é essa eu pulo uma corda e uma casa então aqui pulo uma corda e uma casa eu cheguei aqui de novo se eu não sei que nota que é essa eu joguei aqui pra cima opa tô na sétima casa então eu tenho Mi Fá Sol Lá Si já sei que é o Si então por causa desse recurso da oitava assim também facilita pra eu saber aonde estão as notas na corda Si no Sisão que a gente costuma falar então se eu tenho o Dó aqui se eu pular uma corda e uma casa eu vou ter o Dó aqui na primeira casa Dó e o Dó aqui mesma coisa eu vou ter Dó e Dó certo? ficaram claras as nossas três técnicas? essas três técnicas que você acabou de aprender é apenas um começo do seu processo de evolução pra dominar o contrabaixo às vezes eu fico chateado em saber que os baixistas não estão evoluindo simplesmente porque não tiveram acesso a informação correta a um método que ajude ele no que fazer como fazer e por que fazer foi por isso que eu decidi criar o programa de formação embaixo dos dedos esse programa é um curso completo onde eu formo baixistas de todos os níveis não importa qual o seu objetivo se é tocar melhor na igreja se é ser requisitado por bandas dar uma virada na sua carreira profissional dominando os processos pra evoluir todos os dias seja qual for a sua motivação o programa de formação é o seu próximo passo ideal dentro dessa formação você terá acesso a mais de 30 aulas gravadas e separadas por módulos cada aula tem cerca de 15 a 20 minutos e eu fiz isso pensando em você que tem um tempo curto que trabalha e pode se dedicar apenas alguns minutos a indicação que eu faço pra você é praticar os processos de cada aula porque assim você consegue acelerar os seus resultados e em pouco tempo chegar a um nível que você sempre quis no primeiro módulo nós vamos abordar a pentatônica nós vamos abordar principalmente tocar em regiões e conseguir dominar as notas que estão em volta da tônica não importa onde você tiver com a mão no braço sendo a pentatônica maior ou menor no segundo módulo vamos trabalhar arpejos da mesma maneira que trabalhamos as pentas vamos destrinchar as regiões que estão em volta da tônica pra dominarmos os arpejos no nosso instrumento já o terceiro módulo é uma aplicação mais avançada daquilo que a gente trabalhou no primeiro e no segundo módulo uma forma de mesclar os conteúdos pra você dominar realmente aquilo que você aprendeu anteriormente e já sair usando no quarto módulo a gente aprende sobre tonalidades você vai dominar ciclo das quartas ciclo das quintas de uma maneira teórica mas a teoria sempre ela é acompanhada da prática então a gente sempre trabalha uma aula bem prática pra concluir tudo aquilo que você aprendeu teoricamente no quinto módulo trabalhamos além dos intervalos da mesma forma prática e teórica trabalhamos também a improvisação que é justamente mesclar todos esses conteúdos e conseguir combinar sons pra que você consiga desenvolver uma ideia melódica por si só o sexto módulo é a escala maior em sete regiões você vai dominar a escala pelo braço todo e não importa aonde você estiver com a mão no braço você vai conseguir tocar a escala maior que for no sétimo módulo nós temos campo harmônico são aulas com todos os campos harmônicos maior menor menor harmônico e menor melódico pra você dominar esse assunto de uma vez por todas e no oitavo módulo nós vamos trabalhar todos os modos sendo ele os modos gregos do campo harmônico maior e também os modos do campo harmônico menor natural menor harmônico e menor melódico e sabendo assim aprofundar no nosso improviso existe também algumas aulas bônus que incluem alguns módulos da nossa formação e além disso vou abrir um módulo especial pra você com 5 aulas onde vamos falar sobre percepção musical como você pode pegar uma música de ouvido como se sentir seguro no palco uma verdadeira consultoria com um baixista profissional pra você se tornar um músico seguro e habilidoso e não acaba por aqui você vai ter um ano de acompanhamento semanal dentro de um grupo seleto no facebook basta me mandar uma mensagem que eu te adiciono no grupo de alunos lá dentro vamos ter uma aula ao vivo toda semana pra você destravar nos processos caso você assista uma aula do curso e não entenda algum macete ou algum processo que eu te ensinei pode trazer sua dúvida pra nossa live de destravamento eu vou pessoalmente responder as suas dúvidas ao vivo e te direcionar no caminho certo essa é a diferença entre simplesmente jogar um conteúdo na sua mão e te acompanhar de verdade até porque meu compromisso é com você então eu quero firmar isso desde já vamos juntos no caminho mais seguro e consistente pra evoluir todos os dias no contrabaixo e pra você que me assistiu até aqui eu quero te presentear com um bônus gratuito que geralmente é vendido por R$197 o nosso workshop dominando o pizzicato é mais um curso pra você destravar sua habilidade e evoluir com consistência no instrumento dentro do nosso workshop você vai aprender a dominar essa técnica e lá você vai ter vários exercícios pra você conseguir destravar o seu psicato e conseguir ter mais habilidade tocar um pouco com mais velocidade isso todo mundo quer e é muito legal e ainda tem mais como eu te falei anteriormente meu compromisso é com você por isso eu quero que seu investimento tenha risco zero isso mesmo vou te dar 30 dias de garantia quero tirar totalmente o risco de você e colocar em cima de mim se você entrar para o programa de formação embaixo dos dedos e não gostar do que recebeu é só mandar uma mensagem pra mim solicitando o reembolso e eu vou te devolver cada centavo então não perca tempo e faça sua inscrição sem nenhum risco agora essa formação mais todos os bônus gratuitos que você vai levar mais um ano de acompanhamento pessoal pra que juntos possamos evoluir custa 12 parcelas de 64,70 no cartão de crédito ou 647 no boleto bancário pense comigo quanto custa uma aula particular com um baixista profissional 100 150 280 300 reais por uma aula mais ou menos por aí isso apenas pra uma aula e se você tivesse que investir esse mesmo valor em 30 aulas com certeza sairia por mais de 5 mil reais a oportunidade que eu estou te dando hoje é de fazer parte de um grupo de baixistas que estão aprendendo um método pra evoluir todos os dias pagando menos de uma aula particular por mês pra ter acesso a 30 aulas gravadas e 48 aulas ao vivo durante um ano e se você não puder pagar no cartão não tem problema seu investimento à vista será de 647 reais no boleto que se paga em dois meses com a quantidade de aulas que você vai receber e com as portas que vão se abrir com o seu desenvolvimento como baixista agora a bola está com você se você está realmente sério em se tornar um baixista seguro requisitado e habilidoso faça sua inscrição no programa de formação embaixo dos dedos e caminhe em direção ao próximo nível e eu vou deixar o botão ou um link abaixo desse vídeo e você pode clicar nele pra garantir a sua vaga antes que os bônus especiais acabem essa é sua oportunidade de pagar menos que uma aula particular por mês e ainda ser acompanhado por um ano por um baixista profissional não perca tempo clique no link ou no botão que está aparecendo pra você e garanta sua vaga agora mesmo obrigado pela sua atenção tamo junto galera e vamos quebrar tudo e vamos quebrar tudo e vamos quebrar tudo e vamos quebrar tudo tchau